Olha, condenado por droga é preso aqui na região. Vamos ver? Foi o pessoal da DIC, né? O pessoal da DIC de Pailhosa que deu a cana. Eu e o Roberto Mota fizemos a matéria. Pode botar no ar. Foi cumprindo este mandado de prisão que a equipe de capturas aqui da Divisão de Investigação Criminal a DIC de Pailhosa prendeu o Guilherme Vinícius de Souza Cruz ele está com o mandado de sentença definitiva de cinco anos por tráfico de drogas. Delegada, como é que os seus policiais localizaram o Guilherme? No início do ano, o setor de capturas da DIC de Pailhosa obteve informação de que havia saído a sentença condenatória do Guilherme pela primeira vara aqui de Pailhosa por cinco anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Então, a equipe se deslocou em diligência até o bairro Rio Grande para averiguar outras denúncias quando se deparou e reconheceu de pronto o Guilherme Vinícius na via pública. Então, o Guilherme, condenado a cinco anos, foi mandado direto para a colônia penal agrícola aqui de Pailhosa. Mas, segundo informações, ele responde a outros processos crimes aqui na comarca.